Ah, 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 ah Elice do SP Oi, bebê, não me leve a mão Se eu te comi e depois eu fui embora Não procura almoção, vai procurar na hora da foda Quando tu quiser, te busco, não tem problema Sabe que eu faço valer a pena Tudo golf pronta Que eu te boto pra mamar, mas não se ruda Aproveito hoje e amanhã, tu não perdura Mostra a sua qualidade, vai valer a pena Só senta, se cair, bebê Oi, se eu chamo ela pronta Parada, foda e lontar do bordo Vai ter recaída Eu aciono o TBT de novo Papel de pico, fica de quarto que eu vou te botar Do jeito que você gosta Oi, se eu chamo ela pronta Parada, foda e lontar do bordo Vai ter recaída Eu aciono o TBT de novo Papel de pico, fica de quarto que eu vou te botar Do jeito que você gosta L-L-C do SB L-L-C do SB L-L-C do SB Oi, bebê, não me leve a mão Se eu te comi e depois eu fui embora Não procura, moça, me procura na hora da foda Quando tu quiser, te busco, não tem problema Que eu faço valer a pena Tudo golfe pronta Que eu te boto pra mamá, mamá, não se enluda Aproveito hoje e amanhã, tu não perdoa Mostra a sua qualidade, faz valer a pena Só senta, se cair, bebê Oi, se eu chamo ela pronta Parada, foda e lontar do bordo Vai ter recaída Eu aciono o TBT de novo Papel de pico, fica de quarto que eu vou te botar Do jeito que você gostar Do jeito que você gostar Parada, foda e lontar do bordo Vai ter recaída Eu aciono o TBT de novo Papel de pico, fica de quarto que eu vou te botar Do jeito que você gostar L-L-C do SB 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 L-L-C do SB